Minha beleza? Bom dia, tamo aqui na Bahia, o início da Bahia de Setúbal, Bahia do Sado, coisa muito bonita, cara Muito peixe aqui, o pessoal descarrega aí, a gente tá circulando aqui, eu e o índio aí Índio, vai me contando aqui, o que que é ser caminhoneiro pra você? O que que você pensa desses jovens hoje em dia? O que que eles querem trabalhar na estrada? O que que é a realidade na tua cabeça? Contanto, você que foi caminhoneiro autônomo a vida toda, eu me sinto um aluno perto de você, porque eu sempre trabalhei de empregado E o que que é pra você a vida real de caminhoneiro? O que que você já passou na estrada? É que nem a gente conversou ontem, né? A vida do chaufé de patrão é diferente do autônomo Sim, o autônomo enquanto ele tá dirigindo, ele já tá preocupado com a próxima carga, ele já tá preocupado com o posto de combustível que é mais barato Ele sabe muitas vezes a fome que ele passa dentro de um caminhão E essa galera jovem que tá vindo aí, tá vindo mais pra um caminhão arqueado, uma roda de alumínio Que quando monta num caminhão, vê que aquela realidade é totalmente diferente, entendeu? Não existe, ah, é aquela glamour que todo mundo acha que tá tendo hoje em dia Mas tem cara que tá pouco se lixando, ele quer subir num caminhão e andar Sonho, eu sempre falei, eu nunca tiro essa vontade de ninguém Eu quero mais quem seja Mas eu penso É que a gente dando dentro, a gente tem uma outra visão de tudo isso Qual que é a dificuldade pra você na estrada? Quantos dias passar fora? Né? Como você falou aí Tem que tá mijando em garrafa Tem gente que, quando alguém, a gente fala Isso na verdade parece ser uma Tudo uma brincadeira E na tua cabeça, o que você acha isso tudo? Vai falando aí, porque senão eles vão me chamar de Faustão Eu tô na estrada por causa de amor, cara É a pior amante que existe é a estrada, né? Você sai dois meses e você já tá louco pra voltar Pelo menos quem é, gosta mesmo, é apaixonado Não pelo fato de tá montado num caminhão Pode ser um 1111, como pode ser um FH Eu quero tá guiando Minha paixão é guiar caminhão Não é... Adoro enfeitar caminhão, mas do meu jeito não Arquear caminhão Como muita gente gosta Encher disso, aquilo Mas nada, conta Nada, cada um faz o que quer Mas assim, eu acho que a beleza da estrada pra mim É eu poder tá trabalhando, tá dirigindo caminhão Ali, eu gosto de ficar 16 horas direto dirigindo caminhão Parando pra abastecer Mas esse jovem hoje em dia Tá acreditando que caminhão é um paraíso Mas quando eu entrar e ver a realidade Ver ser tratado como lixo Muitas vezes nós somos 100% aliás tratado como lixo Não valemos um tostão, um monte de ninguém Um monte de caminhão Um cliente Isso aí todo mundo fala Eu quero saber Me conta uma coisa da sua vida pessoal Dentro do caminhão O que te... Foram as maiores dificuldades que você já enfrentou 2014 Já pensou em desistir Já foi... Já te roubaram na estrada Assim, já te... A polícia já te extortiu É... Me conta uma coisa diferente Uma coisa sua pessoal O que aconteceu Eu quero saber uma coisa muito pessoal sua Assim, de estrada Ah, eu parei pra dormir em Teresina E quando eu acordei Os caras tinham levado meus dois steps, né? Ah E assim, quando eu acordei Eu sempre dou uma volta no caminhão Pra ver a situação Aí eu vi que eu tava sem os dois steps E até postei no meu Facebook Eu fui e comprei dois pneus Mas eu não tinha o dinheiro Pra montar os pneus Então eu amarrei os pneus Chegando na divisa ali com o Ceará O guarda me parou Ele queria dinheiro Ele pediu trezentos reais Isso seis e meia da manhã Eu nunca dei dinheiro Eu sempre brinquei Pra não dar dinheiro E apanhei o de polícia por causa disso Eu apanhei várias vezes Não dava dinheiro Tapa na cara de policial federal Tombeiro já umas três vezes Por não entrar no embalo Eu não dou, cara Eu não dou Porque eu tô sendo conivente com o roubo dele Porque ele tá me roubando O cara ganha muito bem O cara ganha no mínimo ali dez mil Pra tá me roubando ainda na estrada Uhum E ele começou a tirar onda comigo E eu fui pra cima dele Ele me deu desacato à autoridade, né? Uhum Ele me deixou sentado num posto de polícia Das sete da manhã às onze da noite Algemado na cadeira com as mãos pra trás Sem beber água e sem comer Atrazei minha viagem toda Quando foi umas onze e meia da noite Que era a troca de plantão dele Vai lá, vagabundo Ele me deu um tapa nas costas Vai usar droga, vai Revistou meu caminhão todo Achou que ia achar droga Não tinha nada Ele só não Botou a arma no meu peito Pintou e bordou Mas me deixou mais de 12 horas Sentado na cadeira de FMI É dele, cara Isso porque eu chamei ele de ladrão Isso é uma das mais leves Ah, é? E essa história dessas graves aí Que você fechava BR, é verdade, hein, senhor? Ah, eu, o Ivar Os meninos do sul aí Nós trancamos aí as rodolvias aí Tentamos modificar Tem o Bottega lá do sul também O que tá essa porra aí Estou cansando de silêncio Tem os amigos aí Que tá tentando modificar a situação E a gente tentou de alguma forma em março, né? Tá com um ano e meio agora Mas o que a gente mais apoia Foi apanhado os polícias Caramba Eles puxaram o caminhão da gente De qualquer jeito da rodovia E gastamos dinheiro Tomamos multa Amigos perderam caminhões E no fim Não mudou uma grama de nada, velho É foda Eu sei que eu desisti, cara Eu preferi vir pra aqui E tentar tudo de novo aqui Porque Brasil pra mim tá furado já Eu não acredito mais Que o transporte brasileiro vai mudar Pra tá aqui Que tá hoje aqui São mais de 20 anos de luta Que eles lutaram aqui Pra ter os direitos que eles têm hoje aqui Que eu já ouvi, né? Já fiquei sabendo A consciência O maior problema do Brasil É o próprio caminhoneiro, cara Ele não para Ele prefere rodar até chegar no aro O pneu, mas não tem coragem E fica uma semana parado num posto de pátio Que a pior desgraça é isso Cara, fica uma semana parado esperando o cargo Mas não tem coragem de parar no posto Pra poder reivindicar o direito dele Mas ele quer o direito dele É foda Foda toda essa Ele quer o direito dele Mas não tem coragem O que que quer é do céu? Ele quer que o direito venha bater na porta do caminhão dele Eu perdi a paciência Meus amigos ainda acreditam, cara Meus amigos acreditam Só quer saber A história é aquela que você um dia Por causa de dois motoqueiros Se enfiou no mato O que que você olha Foi a gota d'água lá Eu tomei Eu tomei ali em Oliveiras O motoqueiro pulou na frente Eu vim a 80, 90 Pra não passar por cima Eu chamei o caminhão nos matos Porque eu ia atropelar Eu ia passar por cima Porque ele saia da vicinal de primeira Assim Eu vinha com o caminhão Eu vinha no PX conversando com os amigos Pra não matar O caminhão bombeou pra um lado Eu ia cair no guarda-reio Pra não cair no guarda-reio Pra não me amassar todo Eu puxei o caminhão de volta Aí eu tomei Como eu tomei dentro dos matos Ninguém foi lá Os amigos iam parando Perguntando Mas assim Eu chamei a polícia O cara perguntou Chegou o policial Chegou bem engraçado Você tá bem? Tô bem? Tô bem Aconteceu alguma coisa? Não Ah, então a gente vai fazer o chamado E foram embora E lá não voltaram Entendeu? Pra destombar meu caminhão Demorava três dias Porque não tava atravessado E a concessionária? Três dias pra chegar lá Pra destombar meu caminhão Porque eu não tava na pista Isso eu ligando Insistindo um tempo O que que eles falavam? Não tá na pista, filho Então infelizmente aí Fica na ida Daqui a pouco Quando tiver vago o caminhão Pra destombar A gente vem te puxar E você comendo manga lá no pé Tinha um pé de manga Que me salvou Você não ia abandonar O caminhão lá no mato Não vai pagar meu caminhão Parado no mato? Não tem coragem não Vai limpar tudo lá Minhas coisas tudo Meu PX Aí você ficou muito decepcionado Aí eu quero saber de uma, cara Ainda me fraturei lá Me cortei E eu vou embora Aí vendi o que sobrou do caminhão Vendi o outro E vim embora pra quê? E não me arrependo não Tá certo Se tiver de voltar Eu não volto mais não Aí fechou o BR Lá na 101 Fechou, foi em Brasília Gastou dinheiro Eu, mas os amigos lá Fechamos a Dutra duas vezes Eu, Abacuque Os meninos do posto Presidente 2 ali O japonês ali Os caras que é amigo mesmo Que a gente confia Fala aí Que tu queria que eu falasse Num vídeo Agora você tem a chance aí Vai pro canal Nós fechamos a Dutra ali Em 30, 40 minutos parada ali A gente conseguiu parar Metade de São Paulo ali Travamos a Maginal Tietê toda Mas não adianta você parar Uma rodovia Onde o seu próprio colega Corre atrás de você Com uma barra de ferro Pra te bater, entendeu? Por que quer passar? Porque ele quer passar E ele não quer reivindicar O direito dele Então, velho Eu desisti mesmo Pra mim Eu prefiro estar aqui Eu tenho duas filhas Pra criar Então eu prefiro dar Possibilidades Com um caminhão Que é o que eu sei fazer Aqui E pras duas aqui Entendeu? E recomendo, cara Quem tiver coragem De peito De vir pra essa vida aqui Que é totalmente diferente Do Brasil Que venha Porque lá Se os próprios colegas Não mudarem Não querem desenvolver Uma política diferente Não vai adiantar nada Cara Então fala Tudo que você falou Que na época A gente não conseguiu Se comunicar Você queria que eu falava Você tem a chance aí É, mas assim 140 mil pessoas Vão ver isso aí Mais um pouco ainda Porque hoje em dia Tem uma equipe boa lá, né? E o pessoal do grupo Da gente lá Apesar de você Queria fechar o aeroporto Uma vez? Ah, foi Uns colegas Deu uns caminhões De areia pra nós aí Nós ia tacar areia Na frente do aeroporto Pra não entrar Um fio de Deus Pra decolar Nem descer Já que não faz Defeito na rodovia Nós vamos parar Vamos tacar areia Dentro do aeroporto Lá Os caras Parar o transporte Aeroporto de Guarulhos, né? O aeroporto de Guarulhos Os meninos arrombam Os caminhões Só que tinha um infiltrado No meio Descobriram E daí te prenderam Antes de fazer isso Ah, entrando Na porta de casa Os caras me grampearam A Polícia Federal E já tava desondando Já pelo Facebook Todo mundo Todos o pessoal do grupo Que tava na manifestação Tinha os celulares grampeados Manifestação da onde? Aquela que vocês foram pra Brasília? Isso A primeira vez que fomos pra Brasília E aí como é que foi lá? O que vocês fizeram lá? Chegou lá em Brasília Gastaram dinheiro do bolso? Temos que bancar o diesel pra lá Combustível, tudo Você conseguiu falar com alguém lá? Falamos Vários deputados receberam a gente E... Marcou entrevista com o Rosseto O ministro dos transportes Ele foi Mandou elaborar A tabela única de frete Que é o maior objetivo hoje do Brasil Seria essa tabela única de frete E o pessoal não quis Entendeu? Pedalou a gente Na cara dura lá no dia da reunião O que ele falou pra você? Diz que era anticonstitucional Fazer uma tabela de frete Que ia mexer com todo mundo E isso, aquilo A gente não pediu nada Foi feito um estudo Gastou dinheiro Gastou desenvolvimento Pagamos advogado Contador Pintou e bordou a equipe De caminhoneiro Estava à frente nas manifestações Pra desenvolver Uma tabela de frete Mínima Que é o que todo caminhoneiro No Brasil quer Só que no fim Eles não aprovou A Dilma não autorizou A aprovar essa tabela de frete Ela deu seis Segurou o aumento do diesel Por seis meses Que não valeu de nada E disse que ia fazer O refinanciamento Dos caminhões E no fim Só quem conseguiu Esse refinanciamento Foram os próprios Donos de frota Porque o autônomo Não conseguiu Esse refinanciamento E foi montado Uma plataforma De caminhoneiros Autônomos Pra poder estar Reivindicando Seus direitos Sempre Só que Não serviu de nada Cara Porque é um ano e meio Depois do Instagram Mas alguma coisa Surtiu Mas é a longo prazo Isso É isso É trabalho de longo prazo É conscientização Do pessoal Não conscientizar O próprio motorista Que quebra um banheiro Que Como é que o cara Vai reformar o banheiro Se daqui a seis Duas Dois Três Dias O cara Vai acabar Com o banheiro Do O próprio banheiro Do posto dele Então É uma semente Que eu desisti Você é a favor De pagar Pra usar o banheiro Aqui na Europa Praticamente você paga Em tudo que é lugar Você paga seu banheiro Aqui Você tem uma suíte limpa Você tem Todo mundo sabe Que no Brasil A gente paga Por um banho Pra você tomar Um bom banho Você tem que pagar E eu acho que é certo Você pagar um banho Porque aqui Tem que manter A água Não sai do nada Entendeu E manter um banheiro limpo Custa gente Não é isso Não tô puxando saco De ninguém É porque é um banheiro Que ninguém cuida E o cara não vai investir Qualquer um chega Caga Passa bosta na parede Pinta e boda Eu não tenho paciência Aí se ele tiver ganhando Com o banheiro Ele vai investir no banheiro Pra cuidar Vai ter uma boa suíte Vai ter um zelador Eu sempre falei Banheiro que não tem um zelador Não presta Nunca prestou Nunca prestou Você chega na rede Você chega na rede Delso Você chega na rede Túlio No Brasil Os banheiros Tem porta Tem chave Justamente pra isso Porque você paga Você zela Por aquele bem O que você fala Dá teu recado Pro trecho Você queria que eu falasse Fala pra você Agora eu vou passar Pra você Mas o que dizer Ninguém mais Do que você Pra poder falar Você é autônomo Eu falei pra você Meus braços Sempre foi culto Por ser empregado É braço de porta É diferente né Você como autônomo Claro que agora Você saiu de lá Mas é Você Pelo que eu vi ontem Você monitora Todos os teus amigos Lá Ajuda o pessoal Arruma até frete Pros caras lá É daqui que a gente pode Fazer a gente faz né E dá teu recado aí Cara O que o pessoal Tem que continuar lutando Não pode dar o braço Atrocendo O que que é O que você me fala Fala aí se nós vamos Chamar o de Faustão Não O recado é esse É unir É juntar a categoria Juntar os autônomos Você acha que um dia Vai ser possível Fazer uma greve Como fizeram em 92 De parar quase tudo O Brasil Eu acho que se basta Todo mundo tá unido Tá junto E saber E entender Que é necessário Fazer isso né Mas não dá pra parar Você mesmo Levou borrachada Na estrada De polícia Quantas multas Você pagou na estrada Por Gastou quase 55 5 mil Só pagando multa Por ter fechado o BR É Os caras que vinha Tiravam foto da placa Do caminhão Da gente Pra pagar Ia multando aleatoriamente Lá dentro do escritório É Não tem conversa Você acha que um dia Vai ser possível Fazer uma união Isso aí cara Se os caras Se os frotas E os autônomos Realmente Sem sindicato O sindicato É tudo ladrão E se eles fizerem isso A gente para o Brasil Inteirinho Basta parar São Paulo Que o resto para Não tem conversa Fechou uma saída De cada lado de São Paulo Ali acabou o Brasil Ninguém tem carga Pra lugar nenhum ali Tudo passa por dentro De São Paulo Eu dei grandes exemplos Lá nas reuniões Que a gente fez lá Que basta fechar a Dutra E a entrada da Raposa Ali do Rodanel Que não sai uma carga Pra buraco nenhum dali Tudo passa pelo eixo de São Paulo Que vem do Sul Todas as cargas Como é que vai descer Uma carga pra Santos Se vai entrar Vai ter que passar pelo Rodanel Como é que o pessoal do Sul Vai subir pro Nordeste E como é que o Sul Sobe pro Nordeste Essa é a verdade Basta chegar Juntar todo mundo ali Trancar aquelas rodovias Eu quero ver a polícia da jeito Mas daí Vocês já fizeram isso Não conseguimos parar Porque eles pegaram a gente antes Não deu tempo A polícia ali em São Paulo É meia hora Eles estão desbloqueando As rodovias E lá em Esteio Você não parou lá O cara duvidou Que você ia fechar Não ia lá Ah foi em Três Cachoeiros Os meninos ali do Abarabá O 101 Vinícius ali O pessoal ali Pararam bem ali A gente parou tudo ali Bonito ali Ficamos muito tempo mesmo Em Santa Maria parou também Você acha que o pessoal do Sul Os caminhoneiros do Sul São mais unidos Ou tem alguma divisão de água O pessoal do Sul É muito mais unido Que o pessoal do restante do Brasil Porque se um parar Os que eu conheço O restante vai atrás Você acha que tudo começa Pelo Sul A greve começou no Sul A primeira greve de caminhoneiros Começou no Sul O pessoal do Sul começou Depois Mato Grosso entrou junto O Bill de Rondonópolis ali Que é muito gente boa Amigo nosso Ele aderiu Tomou até tiro Os caras foram até atrás dele Para dar tiro lá Graças a Deus Não pegou nenhum nele Entendeu Mas A questão é sempre essa E o que você pensa Dessas normas Que vivem estabelecendo Pneu de não sei quantas bandas Não pode Eixo erguido Paga É só para roubar a gente Esses caras estão roubando a gente De tudo que é jeito Eles estão roubando a gente E a gente acaba pagando o pato É aumento de pouco De combustível O combustível no São Paulo É um preço Em Fortaleza O diesel já é três vezes maior Mais caro Que história é essa Que uma vez oferecer Para levar uns tabletes De uns produtos Embaixo de cebola Ah, foi lá em Jacobina Não, Jacobina não É Para passar esse caminho Senão eu não vou acertar nada Foi lá carregando Enjuazeiro lá O cara botou o complemento Para botar os tabletes de maconha Embaixo da cebola Para levar para São Paulo Pagando dez mil Para levar Eu disse Eu não tenho coragem De fazer isso nada Quer dizer Aquele dos meninos Só andava com o P310 ali Os moleque Tudo de carro novo Só carregando a droguinha Embaixo das cargas lá E eu só digo mesmo Foda-se Vem aqui atrás de mim Me buscar agora Ninguém me pega aqui Eu não tenho coragem Cara Pelo amor de Deus É Cada um Quer dizer que você já comiu Até miojo cego Porque não tinha panela Acabou o gás Se roubaram o meu gás Meu botijão Acabou Não tinha dinheiro Para comprar outro botijão Cem reais no botijão Pega o temperinho Joga no miojo Quebra todinho ali Vai mastigando Para encher a barriga Não tem conversa Essa aí Essa é a história Que o cara que quer ser Caminhão dele não sabe É, filho Vai lá Monta no caminhão Acho que caminhão É só roda de alumínio E traseira arqueada Ai trouxa Quando você passava Primeira fome na estrada 15 dias lá em Belém No meio do mato Atola lá naquela Você atolou já lá Já indo para Manaus A gente atolou na estrada Me falar estrada Você não pensava dizer Que você está inventando Eu quero saber a estrada Onde que era Que lugar Se é verdade mesmo Isso ou você está tirando Viu na internet E está contando Quem dera Quem dera Então conta para mim Onde é que foi isso Como é que foi essa história A gente pegou uma carga De São Paulo Para o Amazonas Eu e um amigo meu Eu não vou nem citar o nome Que tem raiva de mim Faz um resumo E estava sem chover E quando a gente Foi passar lá por cima Chuveu tudo A poaca foi Virou lama E nós atolou 15 dias atolado Porque o trator Nem chegava perto de nós Nossa senhora Acabou a toalhinha Acabou a água Acabou a poa toda E nós no sofrimento Mas tu sabia Da aventura que ia ser Mas não estava chovendo Não estava chovendo E o cara não pagou a balsa Ele não ia pagar a balsa O frete ficou bom Porque a gente não pagou a balsa Porque a balsa é paga Entendeu? Aí a gente Vamos pela estrada Ia dar quase 15 contas Então vamos embora Botamos a carga Não choveu A gente parou No outro dia Que fogou A chuva desceu Lá pra dentro Lá e cadê? Tolemos lá pra dentro Lá e esperar Esse trator aparecer Ele trabalha Conversando aqui Com o Davizão Estradeiro antigo aí Caminhoneiro autônomo Sempre lutou Pai dele caminhoneiro Se criou dentro do caminhão Praticamente E bebeu água de curote Quando era criança E está aí Hoje está mandando Um salve pra todo mundo aí Está tentando fazer Um recomeço De volta de vida Aqui na Europa E se Deus quiser Tudo está dando certo aí Ele está muito contente É meu irmão Considero uma pessoa sincera Uma pessoa séria Uma pessoa que nunca aceitou Um centavo Dos outros Nunca Pau de polícia Nunca deu Nunca deu propina Pra polícia E por isso que se fodeu A vida inteira Por ser certo Mas está aí Dorme cabeça erguida E pau na cuia Um abraço aí Da vida da galera Vamos embora Valeu galera Tchau, tchau 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 Tchau